Bebel? Oi? De onde você é, hein? De onde eu sou? Tá aqui mesmo, no Bom Retiro. Lá debaixo da Rua dos Italianos. Onde é que você mora agora? Onde eu moro? Pera aí que eu já digo. Não me atrapalha. Tá nervosa? Claro que eu estou nervosa. O senhor vem dizendo que isso é um teste, não? O senhor é da televisão. A coisa que eu mais quero fazer é a televisão. Mas pera aí. Eu estava dizendo que eu vinha com a Vilma... Ah! Aí um dia o produtor olhou pra mim e disse... Se eu queria ser vedete. Se eu quisesse, ele me dava uma oportunidade. Então... Eu olhei pra Vilma... E ela piscou o olho pra me dizer que sim. E eu disse... Ah! Mas aí eu me lembrei que eu só tinha 15 anos. Não tinha problema não. Ele arranjava todos os meus papéis. E arranjou. Eu comecei lá do começo. No início e lá atrás. Depois eu vim pra fila da frente. Aprendi a dançar com a Vilma. Um dia a Vilma mandou um recado... Dizendo que tinha ido embora com uma companhia muito melhor pra Curitiba. Então o produtor me olhou e disse... Vai você no lugar da Vilma. E eu fui. Me mandaram falar, eu engasguei e o pessoal todo riu. Bom... Aí... Ele mandou tirar umas fotos e mandou botar na porta. Mas sabe que tinha gente que disse que vinha só por causa das fotografias da porta? A rapaziada do bairro veio toda. E voltaram mais duas vezes. A casa encheu todas as noites. E eu fiquei sendo a vedete. Era isso que o senhor queria, não? Ah! A respeito da Vilma? Ela não foi embora com companhia nenhuma, não. Ela fugiu com o fazendeiro de café. Que mais você gostaria de fazer? A coisa que eu mais quero fazer é televisão. Ser uma grande artista. Uma grande artista! Estou bem. Existe uma grande artista! Uma grande artista, a sua própria merchandising. Ela jogou pra-diviscer! Et al werero pra-diviscer! Chega... Vamos ao mesmo tempo! A sua grande artista! E a sua grande artista! A nossa grande artista! E uma grande artista!! Se inscreva no canal 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 E a garota Olha que a garota é o mais importante Tem que ser alguém de muito apelo Olha, vai dar muito trabalho Mas eu acho que já encontramos Vamos lançar uma menina A mais genial dos últimos tempos O cara nova é desconhecida? Você vai ver O que mais você pensou? A campanha tem que assumir sua forma definitiva dentro dos próximos 20 dias Bem, eu bolei um tema que eu acho que não tem perdão O público vai gostar sem querer O público vai gostar sem querer Nós temos que valorizar love A custa de quem vai usá-lo Todos nós temos amor próprio, não temos? E amamos a própria pele Não é verdade? Olha Está aí o caminho Está aí o caminho Love Significa amor Amor à própria pele Percebe? Já pensou a nossa garota dizendo que ama a própria pele? Com love? Olha, eu quero que se encontre uma garota bem boa Para vender sabonete na base do banho O resto não interessa A garota está louca para ser artista Topa qualquer parada Você tem que ver que coisa estranha nos olhos dela É uma cara nova Vai ser um grande apelo Para vender sabonete na base do banho Se inscreva no canal 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 Bebel, a garota propaganda mais expressiva que encontramos Medidas perfeitas como podem ver Manequim 42, 1,70 de altura Loira, 98 centímetros, 98 centímetros de cintura, 45 centímetros de cintura, 45 centímetros de coxa, loira, olhos verdes, rua Sampaio Vidal 26 Que tal presidente? Que tal, bom, muito bom Você está ótima! Vem cá, você quer tomar alguma coisa? Vamos tomar café? Dois cafés. Mais um. Até agora você não disse nada. Ora... Essa não é hora de tratar de negócios. E do que a gente vai tratar, então? De coisa melhor. Então, do que vamos tratar? Disso aqui. Que é isso? Um contrato. Contrato? Pra quê? Um contrato de exclusividade com o sabonete Love. E precisa contrato? Não é teatro nem nada? Você ainda não sabe de nada. Você vai entrar na maior campanha publicitária que o Brasil já viu. E daí? E o dinheiro é o maior do Brasil também? Vai ser bom. Muito bom. Você nunca pensou ganhar tanto dinheiro. E vai ficar famosa. Hum, essa conversa já ouvi. Quero é ver. Olha aqui. Você vai ser filmada. Fotografada de todo jeito. Vai aparecer no Brasil inteiro. Todos os jornais, todas as revistas. Cartazes espalhados por todos os muros do país. Sério? Sério? Sério. Quem arranjou tudo isso? Eu. Você? Por quê? Porque eu gostei de você. Você é um amor. O que eu preciso fazer? Assina aqui. Bom. Agora acabou sua vidinha antiga. Você vai entrar firme. E não vai ter páreo. A sua imagem vai ser de uma mulher fácil, mas inatingível. Não como a maioria de suas coleguinhas. Com você vai ser diferente. Você vai ser uma garota propaganda com personalidade. E se você continuar a ser boazinha como é, pode sempre contar comigo e com meus amigos. Só quero ver. Só quero ver. Acho que eu vou dar conta do recado. Você já experimentou cantar? Onde é que você aprendeu? No banheiro. Ótimo! Então vamos fazer os testes. Você vai aprender a música agora mesmo. E justamente no banheiro. Você precisa caprichar nessa música, hein senhora? Vamos pro chuveiro, meu bem. Vamos aprender a cantar. Aqui. Porque é aqui que a gente aprende a cantar. Tá? Vamos, minha filha. Não perca tempo. Entra no chuveiro, que é lá que a gente aprende a cantar. E, meu Deus, vai ser a sensação do ano em publicidade. Como é? Já aprendeu a letra, meu bem? É fácil. Até criança vai cantá-la. Até criança. Uma espuma envolvente, uma classe sem igual. Um perfume atraente. Love é genial. Love é genial. Seição. Playback aí. Ai! Corsa! Corsa! Que foi? Que foi agora? Foi espuma no meu olho. Me dá um lenço aí. Por que tem tanta gente por aqui, hein, Marcos? Nunca viram? Eles estão trabalhando. E até agora você é a única que não está. Vamos em frente. Então manda esses caras saírem daí. Já estou ficando cheia. Ei, pessoal. Vamos fazer silêncio. Deixa a gente trabalhar. Já está pronta. Tá. Pode ir. Atenção. Carrinho. Corta. Volta aí, vai. Presta atenção. Eu estou prestando. Mas, com toda essa água caindo na minha cara, não dá pena. Sim, bota um playback desde início. Love, 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 salve-me. Love, 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 salve-me. Love, 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 salve-me. Love é genial. Uma espuma envolvente. Uma classe sem igual. Um perfum me atra jurisd'ta. Love é genial. Love. Love, love, love. Love, love, love e genial. Você está no Bom Retiro Centro do comércio barato de uma cidade de 5 milhões de habitantes Aqui começou a história de Bebel Nessa casa ela nasceu Por esses corredores de cortiço ela brincou e cresceu Sonhando com as glórias do sucesso A senhora mora nessa casa há muito tempo? Sim, há muito tempo E a senhora conheceu Bebel? Esse senhor aqui conheceu o avô da Bebel Ele não fala, é muito A Bebel é a filha mais nova do seu Manuel O nome dela mesmo é Maria Isabel Mas um dia apareceu aqui um padeiro gago que gritava Isabebel, Isabebel E Bebel ficou Olha, se o senhor quiser saber de mais alguma coisa O farmacêutico ali da esquina e o seu Rangel pode lhe informar Por favor, o senhor conheceu uma menina que morava por aqui Chamada Bebel? Bebel? Conheci? Claro que eu conheci O senhor podia me contar alguma coisa sobre ela? Bem, a filha do Manuel depois que ficou conhecida Nunca mais pôs os pés aqui Me disseram que ela foi para a Europa Casou com um milionário É verdade? Não, não, não é verdade não Ela continua trabalhando aqui Ah, continua trabalhando na televisão? A Mebel depois que começou a aparecer nos anúncios Entendeu? Nunca mais apareceu por aqui conforme eu lhe disse Ela vivia aqui na farmácia comprando cosméticos Ainda gostava de se pintar desde pequeno Agora o velho não gostava não O senhor Manuel era aposentado da Bruna Na ocasião ele deu uma surra na menina Só porque ela comprou uma caixinha de pôr da rosa Aitada, eles eram muito pobres Quando o velho morreram não tinham dinheiro nem pro inteiro Depois que ela começou a aparecer nos anúncios A mãe se mudou Segundo me disseram foi morar com a filha mais velha Sabe, por exemplo, bairro pequeno Começaram a dizer isso, mais aquilo Então ela foi morar lá para as bandas do mercado O endereço eu não sei qual é Não pode deixar, muito obrigado então, senhor Não, de nada, de nada Olha, eu te interessar, eu sei muitas histórias aqui do bairro Como é que a gente convive aqui com todo mundo Vai saber do que se passa Não, eu estou muito satisfeito, então muito obrigado Ah, pode O senhor devia procurar o Graça O Graça tem um estúdio fotográfico ali na esquina Ele tirava a fotografia de todas as meninas aqui do bairro Procurar por quê? Porque ele tirava a fotografia das meninas E disseram que algumas até peladas E a Bebel parece que estava metida nisso Por favor, eu estou procurando entrar em contato com as pessoas que conheceram a menina Que morou por aqui algum tempo atrás Chamada Bebel Ah, sim O senhor conheceu ela, né? Eu ouvi dizer que o senhor tirou umas fotografias dela naquela época Será que a gente podia dar uma olhadinha? Já sei das fotos que o senhor me está falando Não tenho foto nenhuma Olha, não acredite em nenhuma história que eu a mim respeito Tudo é mentira, tudo é inventado por as línguas sem vergonha deste bairro Nunca tirei fotografias desse tipo Ou sou um homem honesto? Está tudo tão bonito Isso é só o começo, mãe Só o começo Daqui uns tempos a senhora vai ver Eu com carro, casa, fazendo televisão e cinema Deve ser caro morar aqui, não? Mais ou menos Mas eu estou bem Aluguei com o meu dinheiro, viu, mãe? Vem ver as roupas que eu comprei Vem Eu queria falar com o senhor Fernando de Barros Ele tinha saído para ir ao aeroporto esperar uma pessoa Espere um pouco Está aí a moça do sabonete querendo falar com o senhor O senhor atende? Diga que foi ao aeroporto esperar a Norma A Leila Diniz, qualquer uma Conheci essa moça há uns seis meses atrás Um coquetelho Diz que queria fazer cinema Quase a coloquei numa fita Mas agora não interessa mais Contrato exclusivo e dado com a agência Nunca, never, jamais Estou certo ou não, meu caro Roberto? Problema dela Até aprender que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco Se não aprender, se descadeira Se não aprender, se não aprender, se não aprender Marcos, foi você que lançou a Bebel na publicidade E diga uma coisa Por que ela não trabalha mais na sua agência? Bem, porque a campanha foi encerrada Aliás, com grande sucesso Como você deve saber, o sabonete lá É um dos sabonetes mais vendidos no país E a Bebel, como é que ficou nisso tudo? Bem, terminada a campanha O seu contrato de exclusividade não foi reformado Porque, evidentemente, o cliente se interessou por outro tipo de mensagem Mais dirigido à mulher do lar, entende? Para não cansar o público O resultado de tudo isso é que a Bebel ficou desempregada, né? Cara, meu amigo Muito engraçado Eu tirei a Bebel do teatro arrebolado Fiz dela o maior modelo de publicidade do país Ela passou a viver como nunca pensou Imaginou viver Agora, ela tem que caminhar sozinha A minha responsabilidade terminou Mas, portanto, a Bebel caminha sozinha Você vai ter que inventar uma nova modelo Agora, dirigida à mulher do lar Evidentemente, essa é a minha profissão Hoje em dia Sem a presença da mulher, você não vende produto nenhum Para cada mensagem, um tipo de mulher Agora, não me pergunte por que Isso você deve perguntar ao consumidor Mas, afinal, você vende sabonete ou mulher? Você não acha que está se cedendo Eu não vendo coisa nenhuma Sou publicitário Olá Eu sou Bebel Oi Foi você que telefonou, é? Foi Eu vim trazer umas fotos O Marcos disse que ia te telefonar avisando do que se trata Faz tempo que não vejo o Marcos, mas não tem problema, não Sei do que se trata Sabe? Promoção, né? Deixa eu ver as fotos Senta aí Olha, essas fotos não servem para nós, não Vamos fazer um negócio diferente com você Diferente como? Diferente das outras reportagens Negócio mais, 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 mais Sexy, entende? Ah E como é que você imagina? Olha, eu não tenho a mínima ideia, mas na hora a gente descobre Podia ser de chover No chuveiro Está de gozação, é? Gozação nada, você não é a moça do chuveiro Vamos esquecer isso, tá? Gastou, né? Você também entrou na jogada da exclusividade O que interessa é que ganhei dinheiro Agora eu quero partir para outra Tá bom, vamos tratar disso Amanhã a gente tira as fotos Vou te dar o endereço As quatro, tá bom? Tá É hoje Vai, Samuca Oi Não sei por que você marcou aqui Ué, porque é mais fácil, a gente sempre tira fotos aqui Pensei que fosse um estúdio Mas isso sempre funcionou como um estúdio para o Salomão Ah Claro O que que eu devo fazer? Você trouxe maior? Hum, não sabia que precisava Hum, para que isso não seja preciso, deixa eu ver Vamos fazer uma meia dúzia de fotos Você começa vestida e em cada pose você tira uma peça, tá? Mas isso é striptease É, mais ou menos Então não vai dar pé Por quê? Porque não foi isso que a gente combinou Nós combinamos que era foto sexy, não foi? É, mas não disse que era para tirar a roupa Escuta, como é que você queria foto sexy? Vestida de freira? Ah, sim Como estou Então não vai dar Se quiser, sim Se não quiser, vamos embora Oh, meu benzinho Quem precisa das fotos é você Não eu Será possível que você só pensou nisso? Mas Quem é que está pensando nisso? Nós estamos aqui Não é, Samuca? Claro Como profissionais da imprensa para fazer uma reportagem Eu sei o que a revista quer Você não tem que dar palpite Você veste ele e tira a roupinha Vai no banheiro bonitinha Tá? Depois a gente tira umas fotos Ok? Salomão, faz o seguinte Você tira as fotos na contraluz Porque o negligenio é meio transparente E aí a gente pega o corpo dela inteiro, tá? Ok Vamos lá Vamos lá Salomão, ok Vai, aí Dá de certinha Não, tem sexo nesse negócio Vai Vai, Bebel Bota um ratinho no corpo Vai, ratinho Isso Perfeito Toma o chicote Vai Toma o chicote Vira Vira o corpo Gira Dança E rebola Ginga E genial Essa moca Vai Isso Borde o chicote Ah, perfeito Vai Ginga Agora Agora Gira 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 E rebola Gira Ah, girando, girando Cabelo Perfeito Gira Olha pra câmera Cabelo Tá ótimo Foi, Salomão Deu Perfeito Ai, só falta esporinha Vai, Bebel Devagarinho Levanta Isso Só falta espora Vai 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 Pra mim já tá bom Tchau pra vocês Tchau Peraí, Bebel Vamos conversar Preciso fazer entrevista Primeiro eu vou trocar de roupa Não, não, tem tempo Senta aí Quer whisky? Acabou Que mais que você quer, hein, Bernardo? Te entrevistar, só isso Entrevistar Você parece passarinho fora da gaiola? Dentro da gaiola, isso sim E sem saída É A gente encontra a saída, viu? Bebel A Super Bomba Vejamos os mestres do erotismo Bunnies of Dixie Bebel A Coelhinha Da Rua Augusta Como é? Vamos conversar? Mas lá fora, queridinho Lá fora, tá? Pode ser? Entra Essa aqui é Bebel Bacaninha, né? Eu já tô fazendo a matéria Dá pra pegar uma parte? Programa é outro Lolita Ah, mas a Bebel é muito mais bacana Olha só que foto genial Olha aqui Hummm Perfumadinho, né? Sabonete Love Como é? Dá ou não dá? Ah, essa mulher é muito manjada Muito batida Ninguém aguenta essa menina Ninguém aguenta essa menina Olha aqui Se a gente publicar Vai ficar aparecendo matéria paga Escuta, ela não trabalha mais pra Love Por isso mesmo Acho que ela devia sair Mudar Tentar outra coisa Então vou fazer uma foto só Com legenda Essa aqui O negócio é Lolita Ok Ok Não tem mosquito Chefe Aí Renata, vira um pouquinho Aí, tá Tá bom assim? Tá Olha você Apolo Ó lá Pera aí Descansa um pouquinho, tá? Olá Como é que vai? Tudo bem? Como é? Quais são as novidades? Olha, as tuas fotos foram recusadas Não tem nada, viu? Mas por que, Apolo? O que que há? Não sei A agência recusou Eles Eles queriam uma cara nova Entendeu? Eu que faço Tô há dois meses sem trabalho Olha Vou te explicar um negócio A agência fotografa você Uma vez Duas Três O tempo inteiro Entendeu? Depois cansa Não dá mais Eu vou te sugerir um negócio Você experimenta fazer desfile De fábrica Eu tô cheio de bater em porta errada Tchau, Apolo Vai, Fernando Vai Vamos, Vera Vai, Renatinha Vai, vai Tem uma carta da administração O proprietário quer receber os atrasados Que que há? Não está faturando mais? Fatura por fora Precisa dar um jeito de se mudar Se quiser eu posso dar um jeitinho nas coisas pra você E por que é que você não dá um jeitinho nas coisas da tua mãe, hein? Você lembra da Bebel, hein? Bebel? Ah, lembro-se Eu andei promovendo essa menina Você não promoveu ela muito, não, né? Mas como que não? Eu fiz fotografias dela Distribuí Foram publicadas em revistas Bom, mas elas não foram publicadas na sua revista Não, na minha não, né? Por que, hein? É outro nível Porque a Bebel não tem nível? Não, ela é meio... Suburbana E você não sabia disso quando você apoiou as fotografias dela? Não, mas ela tinha jeito O negócio era de ser trabalhada, elaborada, né? Bom, pelo que eu estou informado A Bebel se esforçava muito, né? É Não Ela, na hora de... De entrar na jogada Ela não entrava, não Era que ia entrar na chuva sem se molhar E depois a concorrência é muito grande Ela não é a única Existem muitas, né? É claro E o que você acha que vai acontecer com a Bebel agora, hein? Bom, eu acho que ela vai ter que começar tudo de novo Só tenho mil Se me empresta amanhã Oxi, eu também estou liso O cara do apartamento amanhã vai apertar a gente Desta vez é você que fala com ele, hein? Eu não, eu não tenho nada com isso O apartamento é seu E depois, se for falar, já viu, né? Vem logo a cantada em cima É, mas você combinou que ajudava no aluguel Até agora nada Ih, olha lá Aquele gorduchinho ali É Walter, o produtor Ele já te notou Você deve estar na lista dele Ele não tira os olhos de você nos programas Nunca notei Qualquer dia desse você vai ver Vem cá, menina Não tenha medo O que vamos fazer? Deixa eu ver Vamos fazer um teste Se é aqui perto Eu não tenho muito tempo, sabe? Tudo que eu faço é apressado E daí? E daí você sabe tão bem quanto eu Para que venham, sabe? Mais ou menos Então vamos logo Tire a roupa Ah, tirar a roupa é É, comigo tem que ser depressa Não tenho tempo Então eu tiro a roupa Tira, tira logo Fico sentado aqui no sofá Você tira E o que que eu ganho com isso? Um programinha Apenas isso Um programinha Você foi muito bem Estive pensando que talvez fosse melhor lançar você como cantora Você fotografa muito bem Tem um corpo maravilhoso Deixe comigo Nós vamos trabalhar juntos, tá? Vai, Pérez Vai, Pérez Sai da conta Me dá um dó danado desse aí Dó por quê? Não foram eles que quiseram lutar? Tó por que são os pés de chinelo Os pobres coitados Se arrebentam para ganhar 30 contos E por que você veio? Eu preciso ver tudo Saber de tudo Mesmo essa miséria Essa gente podre Esses caras lutam dois, três anos Depois viram bagaços Aí vão ser bandidos Vai, Pérez Bate Sai da conta Não morre? Morre não Mas esse aí vai sangrar bastante Você viu quando o protetor da gengiva dele caiu? Ah, então foi isso Eu dava tudo para ser balcicé Agora não posso mais a tarde para começar Que besteira Você ia passar a vida toda dando soco nos outros Apanhar feito cachorro Para quê? Sei lá Tem um negócio qualquer que faz o homem brigar com o outro Era isso que eu queria descobrir E é só brigando que eu teria forma de entrar na meada E olhando não dá? Dá nada Olhando só não se vê nada Para se descobrir uma coisa É preciso entrar nela Sofrer na carne Procuro uma garota para eu namorar A sorte me ajudou e fui você encontrar Deixa de conversa, entre mais devagar Eu não me conheço e nem bola vou dar Você é de morte Mas eu vou te apanhar Você é bonitinha, é o que serve pra mim Seja boazinha, eu lhe dou um pudim Mas mamãe não quer que eu coma doces na rua Quem come esses doces vai com o mundo da lua Você é de morte Mas eu vou te apanhar Se eu te convidar Para passear No Guarujá No Guarujá Mas no Guarujá Eu nunca fui Eu não vou lá Mamãe me disse Papai me avisou Quer dizer que você não vai Eu não vou Ouça a proposta que eu vou lhe fazer Eu estou querendo me casar com você Mas você promete ser bonzinho pra mim Olha, bom e carinhoso, olha, 100% até o fim Você é de morte Mas vou ter que casar Você é de morte Mas vou ter que casar Você é de morte Mas vou ter que casar Eu queria que você nos contasse alguma coisa sobre Bebel Então chegaram na hora exata Por isso que nós estamos aqui Começo nesse instante a criar uma nova estrela Bebel será a maior sensação do ano Tem tudo para ser um grande sucesso Ela tem tudo Tem Depende só de mim Depende só de você E você conhece Bebel há muito tempo? Pouco tempo Afiguação, extra Pequenos problemas Só precisava de uma oportunidade O que uma menina precisa ter pra ganhar uma oportunidade dessas? Ser bonita Desembaraçada Versátil Sem complexo Mas como é que você percebeu logo que a Bebel tinha condições Para se tornar uma grande estrela? Sei que eu a chamo de olho clínico Olhei e senti que a menina seria uma grande estrela Olhou e sentiu? Eu tenho muita facilidade para essas coisas, meu caro Descobrir novos talentos é minha especialidade E qual é o critério que você usa para promover uma garota na televisão? Bom, isto é segredo do Estado Mas você pode dizer que é... intuição? Intuição? E só intuição? Apenas isto Intuição Muito obrigado, só que... Terminou a entrevista, né? Diga aí, meu rapaz É Porque pra nós, você sabe qual é a jogada, né? Eu fico me perguntando, porra Marcelo, olha, eu estou bacaninha, não estou? Até demais Puxa Você já imaginou quanta gente está me vendo agora? Já imaginou quanta gente comprou a revista só para me ver? É um processo Pertence a todos e não é de ninguém É bom se sentir amada por gente que nem me conhece Só pela fotografia, entende? É estranho sentir isso Gozar da beça Domingo eles de longe Sem estar presente E quanto mais famosa eu for Mais gente a me rodear Mais gente a me desejar É bom sentir isso Me sinto quente Sabe, Marcelo As vezes eu tenho a impressão que a gente nem mesmo se conhece Você está sempre tão distante Sempre calado A impressão que você nem liga pra mim Tem tantas coisas que eu queria lhe dizer Coisas minhas Para que você me conhecesse melhor E gostasse mais de mim Pode dizer Eu estou ouvindo Não Agora eu quero saber de você O que você faz? Estudo Que vez em quando trabalho Estudo o que? Arquitetura E trabalho em que? Qualquer coisa Como qualquer coisa? Eu pego o que aparece Sem fazer de tudo Onde você mora? Aqui perto Eu nem estou com a traseira Eu vou te dar de tudo Que tipo É que tipo Tá lá? Isso é uma coisa Eu não sei Ela tem que ser Que tipo Que tipo Tchau. Me abraço com força. Tchau. Puxa, isso aqui tá cheio de povos. Essa é boa, muito boa. O que foi boa? Pensava que você era virgem. Por quê? Tinha todo jeito. Qual o jeito da virgem? Não sei. Então por que disse? Por dizer. Decepcionado? Não, nem pouco. Gostei muito. Posso te pedir uma coisa? Não me abandone nunca. Você promete? Não posso. Por quê? Vou dar no pé. Sumi desse país. É meio loucura, não? Que nada. Melhor do que ficar aqui fazendo nada. Eu não. Eu quero ver o mundo. Eu quero ver o mundo. Eu quero ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não adianta trancar a porta. Nosso negócio não tem segredo. Do que se trata? Meu tutu. O que é que há? Você não recebeu? Uma porcaria de cem contos. Além de esperar uma hora, ainda vem tudo picadinho. E o cachê dessa semana não me pagaram. Como é que é isso? O que é que você está reclamando? Já tem seu programinha, não está satisfeita? Por essa miséria não vale a pena. Já estou cheia da tua conversa. Não vou fazer mais nada aqui dentro. Quando é que sai o meu programa? Tenha paciência. O seu contrato já está na boca. Não me venha com essa conversa. Já entrei bem com esse negócio de contrato. Espera mais um pouco. O patrocinador ainda não topou o negócio. A hora que acertar, você vai ver o que é bom. Essa jogada está ficando velha, meu caro. Muda o disco. Bebel, espera aí. Hoje você não vai sumir, não, hein? Por quê? Tenho um compromisso com você. Gozado. Também tenho um compromisso. Mas não é com você. Então azado, cabeludinho. Hoje você vai sair comigo. Se quiser ganhar um programa. Você quer, não quer? Olha, preste atenção um pouco. Vamos encontrar um pessoal importante. Sorria. Sorria. Não feche a cara. Vamos a uma festa. Você vai conhecer o Brito. Ele movimenta uma conta fantástica de uma indústria. Se der certo, ele monta o nosso programa. Seja gentil, meu bem. Seja gentil, meu bem. Não feche a cara. Seja gentil. Boa tarde. Boa tarde. Enche o tanque. Então, satisfeita a tua curiosidade? Por quê? Soube que você queria me conhecer. Ainda estou curioso. O Brito, resolvemos mudar de programa. Vamos para Guarujá. Você vem? Depende. Você vem, Bebel. Vou. Vamos. Se eu te convidar para passear no Guarujá. Mas no Guarujá eu nunca fui, eu não vou lá, mamãe me disse, papai me avisou, quer dizer que você não vai, eu não vou. Ouça a proposta que eu vou me fazer, eu estou feliz. Estou querendo me casar com você. Mas você promete ser bonzinho para mim? Olha, bom e carinhoso, olha, cem por cento até o fim. Você é de morte. Tchau, 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 tchau. O que é que você está fazendo aí? Moro aqui. Não é uma beleza? Não brinca Marcelo? Não estou brincando, não. É verdade, eu saí da pensão. Tem uma amiga aqui no parque que me deu um barracão para morar. Até que é divertido. Você está cada vez mais para o fora, hein, Marcelo? Não tem uma amiga. Amém. Cabeça para frente. Não. Não. Esse negócio vai mudar. Não. Eu te amo. Eu te amo. Ah. 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 Ah軍ha! Oh! Ah. Ah! Ah alguns. Olha, olha, olha. Puxa, como eu fico feia nesse espelho. Como é que você é tão sujo, Marcelo? Como é que você pode viver aqui? Você está zangado comigo? Como é que você me encontrou aqui? Um amigo teu me disse. Você não mandou um recado? Eu preciso de você, Marcelo. Preciso muito. O que é isso? Nada. É o tiro ao alvo aí na frente. E se pega na gente o tiro? Não pega nada. Não tem perigo nenhum. Eu quero sair já daqui. Vamos embora. Por que que você saiu da pensão? Eu não saí, fugi. O Dobbs estava me procurando. Negócio lá da faculdade. Eles acham que fui eu que organizei a passeata. Eu gosto daqui. Gosto do pessoal. Os histórias passam por São Domingos toda noite. Pessoal bom. O povão que vem bater papo se divertir um pouco toda noite. E do que vocês conversam? Política. Política. O que aconteceu com o programa do Vasconcelos? Essa semana não vai ao ar. Você viu o Walter? Não, não vi. Deve estar por aí. Você viu o Walter? Estava aí na sala do doutor Francisco. Teus programas estão caindo muito, Walter. Precisa dar um jeito nisso. O Vasconcelos caiu 20%. O Ibope está aqui. O que você quer que eu faça? O cliente está reclamando. Eu sei, Chiquinho. Só que eu não entendo. É. Mas eu entendo. Somos velhos amigos. Te conheço há muito tempo. Tenho te observado. Tu passa o dia inteiro atrás dessa bebel. Posso fazer dela uma grande estrela, Chico. É só me dar tempo. Agora, se você me tirar o único programa em que ela pode aparecer, estou frito. Não, não. Decididamente essa moça não dá. Ela é bonitinha, mas não sabe fazer nada. Nosso negócio este ano é programar a Martinha. Ela está aparecendo bem, aonde está formada e vamos aproveitá-la. Tá bem. Você quem manda, chefe. Tchau. Sabe, perdi o emprego. Que coisa maravilhosa perdi o emprego. Me livrei daqueles chatos. Realmente, Marcelo. Você nunca teve emprego? Por isso vivo satisfeito. Também? Tendo um pai como o teu que manda dinheiro todo mês? Quem te disse isso? Eu sei. Mentira. Já tive muitos empregos. Já percorri essa cidade de cabo a rabo. Da Lapa à Vila Maria. Da Parada Inglesa à Vila Prudente. Eu já atravessei fábricas, lojas, escritórios, repartições, bancos, oficinas. Eu já fiquei amigo de pretos, brancos, velhos, moços, operários, intelectuais estúpidos, reacionários e comunistas. Eu já fiquei conhecendo tudo o que queria conhecer. Eu já virei essa cidade pelo avesso. E o que você ganhou com isso? Experiência. O que é isso? Anúncio de jornal. Emprego de futuro para jovem ambicioso. Veja aí. Encontrei ontem no Estadão. Installation Efficiency Engineering Limitada oferece um curso de adaptação exigindo apenas personalidade, trato social, conhecimentos de contabilidade, moral íntegra, honestidade, tenacidade, capacidade de trabalho extra-profissional, respeito pelos superiores, ambição, conhecimentos de inglês, etc, 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 etc. Apenas isso, para vencer na vida sem fazer força. Parece simples, não é? Por que você não se candidata logo? De tudo que eles pedem. Só sei inglês. Não é difícil aprender o resto. Para mim é. Esse negócio de se adaptar, amolecer, entrar na linha do bom comportamento, não é para mim, não. Ninguém monta em cima de mim. Eu não sei do que você está falando. O que me interessa é a minha carreira. O resto que se dane. Você também entrou na linha, Bebel. A linha do bom comportamento. Todo mundo é assim, não tem saída. É uma coisa organizada. Planejada, pensada lá de cima. Um amigo meu chama isso de massificação. Todo mundo igual, pensando a mesma coisa, desejando a mesma coisa. Uma carneirada. Eu vou-me embora. Tchau. Tchau. Marcelo. Eu quero saber o que você acha de Bebel. Uma alienadona. Tipicamente burguesa em todos os sentidos. Ela agora está com problemas. Você não quer ajudar? Eu não sou produtor de televisão, não posso ajudá-la. O que ela quer é um emprego, dinheiro, roupas. Quer subir na vida, fazer carreira. Meu negócio é outro. Qual é o seu negócio? O povo. Você pretende ajudar o povo? Mais ou menos. O que você acha do povo? É o resto. A grande massa. Gente que você não vê, não ouve falar. Que sumiu do noticiário. Que nem mesmo pode votar. E como é que você pretende ajudar o povo? Participando. Você participa como? Tomando consciência. Existem várias formas de participar. Pode participar ativamente e passivamente. Você é um daqueles que participa passivamente. É por sua conta. Escuta aqui, Marcelo. Ali está escrito a palavra greve. Você tem alguma coisa que vê com essa greve? Pense. Você participa dessa greve? Participo, sim. Aí você acha importante uma greve estudantil? Gostar de coisas, eu acho sim. É tão importante uma greve estudantil como uma greve operária. Aí o que você tem que ver com greve operária? Muita coisa. Você participa do movimento operário? Você tem algum contato com o operário? Tem sim, por quê? Que tipo de contato? Pelação humana. Então vamos ver isso. Isso aí é um bairro operário. Você já morou num lugar assim? Eu moro num lugar assim. Como é que você vive? Vivo como eles. Você trabalha? De vez em quando eu me arrumo. Quanto você faz pra arrumar dinheiro? Dinheiro pra viver, pra estudar. Isso aí comigo. Você não tem nada com isso? Isso aí é uma parte do resto que você falou. Tem uma favela, tem uma fábrica de atrás. Por que você não vai falar com eles? Será que você não consegue se explicar pra eles? Será que eles não vão entender? Você não vai conseguir explicar pra eles a força que eles têm? O que é que eles significam? Para e fala com eles, vai! Qual é o problema? Vai! Age! Vai! Vai! É essa a cidade que você conhece? Ou é essa aqui? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! É isso aqui tudo que você quer abandonar? Você quer ir embora? Embora pra onde? Pra quê? Você não acha que a grande briga vai ser aqui? Ou você quer fugir da grande briga? Agora você não fala? E agora? Agora você nem fala! Je vi Lorient Dans son écran Avec Rayon Por que você ia pra cama com ele? No princípio, agora Desde o início No início não foi agradável Depois Era com uma carteira de trabalho Uma garantia de emprego Não era tão mau A não ser quando estava bêbado A não ser quando estava bêbado Mas acostumei Eu fazia o que ele queria Dançava, cantava, caia de quatro no palco se ele mandava Se ele queria ir pra cama Eu dormia com ele Mas ele nunca me deixou esquecer que o dinheiro vinha dele Mas ele nunca me deixou esquecer que o dinheiro vinha dele Só dele Que eu dependia dele Só dele Toma mais um Tô ficando bêbada, não tô? Nada Até que você está ótima Continue Muita gente faz coisa pior pra garantir seus empregos Do início eu gostava No início eu gostava Saia comigo Me levava a passear Me exibia Dizia que estava interessado na minha carreira Me levou no bico o tempo todo Isso sim Odeio esse cara, é um nojento Enchalá Enchalá Lefame ton Suloraj Demolessanserá clave Levo te perto Te currai Nefame Curran clave Meu jeve Jeruzalém Coquelicose Un rocher J'entends Dejou Seguir Lorsque Si Lui Je me suis Un chê Requi Et Que 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 Já vai sair? Ainda não sei. Que oração? Nove e meia. Da manhã? Que da manhã? Da noite. Estacionado ainda? Aposto que acordou agora. Onde é que você foi ontem? Olha aqui, velhinho. Não se meta, tá? Vim te buscar. Pra quê? Você vai sair comigo. Bem bonita, hein? E se eu não quiser ir? Você vai. Você vai, minha cara. O negócio lhe interessa? De que se trata? De uma telenovela. Os patrocinadores vão recepcionar os artistas. Vou te arranjar um papel. Não sou atriz. Não dá certo. Se você quiser, vira atriz. Não estou interessada. Se eu traçar bem, você vai ser a principal. Sem testes. Basta me ajudar. Qual a tua jogada agora? Que jogada? Quanto é que você leva nisso? Levo nada, ora essa. Quero te ajudar. Desde quando? Vem cá, Debel. Vê se me ouve. Bota o vestido preto e vamos embora. Não vou com você. Não vou com você. Quero sossego. Não quero ver ninguém de televisão nem de lugar nenhum. Não quero encontro com nenhum patrocinador. E a tua jogada, eu já conheço. Aqui pra você, ó. Acaba com isso e vamos logo. Não vou. Não se fala mais nisso. E ponto final. Você vai se arrepender, hein? Depois não adianta ficar reclamando toda hora. Quero meu programa. Quero meu programa. Eu já paguei. Já te paguei nesta cama trezentas mil vezes. E até agora nada. Você é pé de chinelo. Isso é que você é. O que é que você pensa que vai ser na vida? Vou ser mais do que sou. Tenho dó. Enfia o teu dó. Não quero o teu dó. Não quero ajuda. Não quero nada. Desta vez eu vou sozinha. Ninguém me segura, entendeu? Então, vamos? Não. Você vai nem que seja na marra. E não bate a porta que não é filme mexicano. Não bate você. Pois o apartamento é meu. Você é quem sabe. Eu sou assim mesmo. Eu não mudo. Sempre fui um cara provisório. Eu nunca te prometi nada. Acho melhor que as coisas terminem por aqui. Eu avisei. Eu não sou futuro para você. Portanto, é melhor você procurar o seu caminho. Mas que caminho? Você não tem mesmo sentimento. Nunca ligou realmente para mim. Sempre se aproveitou de mim. Você não sabe o que fala. Sei muito bem o que falo. Por tua causa, me prejudico na televisão. Não sei mais o que faço. Também não sei. Tira tudo. Desmonta tudo. Tira tudo. Não vai, seu. Não paga não. Os marreteiros têm que aprender. Não vai. Deixa aqui, vai. Vamos, vamos. Eu não disse para não pagar? Vamos. Moço, licença. Licença. Vai se meter com a sua vida. Quem falou consigo? Vai embora. Vai embora. Pega a caixa. Leve embora. Pega a caixa. Olha, dá essa caixa, senão te põe em cana. Você não vai bater em ninguém? Ah, senhor! Marcelo! Eu ia. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Sou fiscal, senhor. Larga isso. Sou fiscal, senhor rapaz. Larga isso. Sou fiscal. Larga aí. Marcelo! Por favor, eu queria... Não dou entrevista mais. O caso Bebejo está encerrado. Vai falar com ela que é melhor. Alô? Quero falar com o Matos. Diga que é o Walter dos seis. Alô, Matos? Tenho uma notícia. Quero que você publique na sua coluna amanhã. A Bebel... Recebeu férias da televisão. Indesgotada, sabe? Precisava descansar um certo tempo. O titular do Fernando Procelaria, o gênero com o Batonha da Garcíaia, subiu-se o Brasil... ...machucou, bichinho? Leva ele pro pronto-socorro, pau de arara Só quero testemunhas pra provar que o menino se atirou debaixo do carro Culpa dele Vocês viram, companheiros? Foi acidente Você quase matou o garoto Seu pau de arara Não me aperreia não, viu? Senão acaba enfesando Enfesa, pau de arara E olha que o pau come Vamos ver Ô deputado Bonifácio Cajazeira, seu caba safado Te mete na cadeia? Então mete, que a venda Mete a cadeia Vem, mete a cadeia Vem, mete a cadeia E vocês aí? Porra! Vem que estão olhando? Porra! 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 Se você já disse Disseram que era aqui Vai ser aqui Cadê o delegado que manda nisso? Que delegado que nada, meu chapa Você tá baratinado hein? Eu, né? Quer dizer que eu tô baratinado e vem aqui na boca do lobo Sujeito baratinado fica louco Isso é de onda, velho Eu quero saber da minha irmã Já disse, é no DI Que que há hein? Pra descer esses caras aí, é? E a moça? Respeito com minha irmã O que é que é, garotão? Bronqueou? Eu não. Pera lá se eu vou bronquear. Só pedir respeito pra minha irmã. Simbora. Vocês topam fechar o homem? Esse besta não faz falta ninguém? Vive na Câmara, roubando os outros? Aposto que o Municipal de Arara é intelectual. Mania de nordestino. Não é? Vão matar ou não? Sério? Por que não? Matar um cara assim, sem motivo? Como sem motivo? Não estamos cheios desse cara? Desabafa. Depois ninguém vai nos ligar ao crime. É? E aquele pessoal que nos viu pegando carro lá na Ipiranga? Sempre tem um cara que se lembra. Ibebel. Todo mundo conhece ela. Só olhavam pra ela. Ibebel. Ninguém se lembra de Bebelo. Vamos ser o amiguinho dela. Não, amor? Ih, agora tá engrossando, hein, Renatão? Aqui ninguém é de nada. Macho só eu mesmo. Você anda com a gente porque quer. Vamos resolver logo essa parada porque eu não aguento mais ficar aqui dentro desse carro, tá? Como é? Já bolou um troço pro nosso deputado? Já. Que que nós vamos fazer, hein? Paga esse carro sem vergonha. A gente poderia tomar regada nele, hein? Não, não, não. Tu é um carro que ficou assim? Vamos acabar com ele? Ei, Carlito, vamos embora, Carlito. Só se for agora, vamos praticar esporte de inverno nesta merda de cidade. Ei, Carlito, vai ficar você agora, não vou eu. Põe a mão no lacinho, isso, no lacinho. Aí. Põe a mão no lacinho. Oi, como é que vai? É você. É, de vez em quando dá saudade. A mãe tá boa? Tá. Vai, vai indo. Entra. Oi. Oi, mãe, tudo bem? Pensei em você hoje, Maria. Tem alguma coisa pra comer nesta casa? Não tenho te visto na televisão. Estou de férias. Ah. Então, por que não veio antes ver sua mãe? Não tinha tempo. Ah, virou granfina agora, é? Artista? Sabe o que diziam das artistas lá no bairro? Sabe? Não me interessa saber o que diziam. Claro que interessa. Você não virou artista pra mostrar ao bairro com quantos paus se faz uma canoa? O assunto é particular. Pois está mostrando. Otávio, por favor. O bairro que se dane. Vê lá se eu vou passar a vida inteira pensando naquela gentinha. Gentinha? Gentinha muito distinta. Gentinha que dá duro o dia inteiro. Antes você fosse assim. Não sou e dou graças a Deus. Se fosse, estaria perdida. Vagabunda. É? E o que vocês comem, então? É dinheiro dado por uma vagabunda? E por que come, hein? Por quê? Saiba que tua mãe não toca naquele dinheiro. Está tudo no banco. Desculpe, Amertina. Tudo? Ainda há pouco eu fui muito rude com você. Quase tudo. Quem trabalha aqui é meu marido, viu? Meu marido. Ele é que sustenta essa casa. É apenas engraçado você dizer que não quer magoar, meu pai. Tchau, mãe. Essa carta tem alguma relação comigo? Nossa, Bebel não existe mais. Pra mim, acabou. Oi, Fetz. Como vai essa força? Bernardo, meu velho. Preciso falar com você. Fala. O que é que há? Quero saber onde anda Bebel. Bebel? Faz tempo que não vejo. Será que ela está em alguma agência? Não sei. Ninguém sabe. Imagina ao menos o endereço dela, você tem? Ah, peraí. Ah, ela morava na Major Sertório. Não adianta, pai. Estou vindo de lá agora. Estive com um zelador e disse que fazia tempo que ela tinha se mudado. Ah, então eu não sei, não. Ah, vem comigo. Vamos fazer uma roda. Vamos. Tem que encontrar essa mulher de qualquer maneira, Bernardo. Mas, Renatão. Escuta, Renatão. Com um carro desses, por que que em vez de procurar Bebel, a gente não sabe irá pegar umas mulheres? Você não conhece o Jerônimo? Você não conhece o Jerônimo? O Jerônimo é esse, é? O Jerônimo é um diabo e figura de caramba, rapaz. Ó, você quer ver uma coisa? Fica tranquilamente em casa, vem, bichinho, velho. Ele vai e traz duas milhas pra nós. Genial. Vem, bichinho, velho. Vem. Assim. Renatão, que beleza. É demais o Jerônimo. É um espetáculo, rapaz. Viva a civilização ocidental, cristã e decadente. Me deram o endereço de um costureiro amiguinho dela. Vamos até lá. Vamos. Mas me diga uma coisa. Por que você precisa dela tanto assim? O que deu? Poxa, francamente. Então você não sabe que eu sempre fui amigo de Bebel? O que acontece? É que ela agora está na fossa e precisa de ajuda, né? O que? Você conseguiu algum programa de TV? Um show? Um programa. Mas não de TV, né? Ah, essa não. Você deu pra isso agora, é? Só na alta, meu velho. Só na alta. Quer dizer, esse carro... Vem daí, é? E vou ter muito mais, Bernardo. Mas escuta, logo com Bebel, eu não entendo. Se você soubesse... Veja o título, Bernardo. Uma noite no paraíso. Bem, mas o negócio é o seguinte. A turma da outra se reúne e faz uma rifa. A prenda é uma mulher. Depois se faz o sorteio e o felizardo passa a noite com a prenda. Sim. Genial, não é, Bernardo? Só que dessa vez a prenda é Bebel, né? Olha, esse negócio pra mim deve render uma nota violentíssima. Já pensou pra ela? Pode fazer a mala, rapaz. Só quero ver você fazer a proposta. Pois vamos lá. Vamos lá agora. Por que vocês vierem? É, você sumiu, o pessoal ficou preocupado. Que pessoal preocupado? Não liga mais pra mim, agora ficam preocupados. Você tem amigos, não tem? Que amigos, que nada. Todo mundo quer papá. Não diz isso. O que interessa é o que eu não queria que vocês viessem aqui. Bom, a gente queria ver se você ia passando bem. Tá passando bem, então? Vambora, vem. Pois, pois podem ir. Até logo e não voltem nunca mais. Preciso muito conversar com você, Bebel. Preciso, é? Aproveita, Renatão. Conversa? É um bom negócio. Você vai achar meio chato, mas não deixa de ser bom. Mas dá pra você se levantar. Levantar da onde? Melhorar de novo, né, Bebel? Pela tua cara, já sei. Não é o primeiro que vem me propor isso. E nesse negócio, fica todo mundo com a mesma cara. Diz, Renatão. Vai! É que eu tenho... Eu tenho um programa pra você. Tenha. Quanto? Quanto você quiser. Olha, me faz um favor. Sai. Sai com cuidado. Sai já. Sai. Eu saio, mas volto. E você fica aí pensando. Amanhã eu volto, Bebel. Sai. Sai. Fora, seu sujo. Vão, Bernardo. Não. Fico mais um pouco. Tá. Gostou? Gostou de me ver defendendo a honra? É a honra, não é? Sabe o que mais? Amanhã ele volta e propõe a mesma coisa eu aceito Mas hoje foi bonito, não foi? Eu gostava desse cara Muito mesmo Não sei porquê Ele era divertido Meio louco Agora me dá na pele Vê O que? Sabe o que é isso? Poeira Fumaça Não Ar poluído A cidade está inteirinha contaminada A gente respira isso o tempo todo Eu li não sei aonde Que de cada dez pessoas Uma morre por causa disso Será verdade? Talvez Já pensou? A gente morre devagarinho E ao mesmo tempo muito depressa O que você acha? Você trouxe a Bebel pra cá, hein? Sempre fomos meus amigos Eu sou malandro, hein, coração E aí você trabalhou, mas, hein? Há seis anos Que eu sou Reelações Públicas de uma firma E a Bebel trabalha pra essa firma? Infelizmente, não Ainda não tivemos esse prazer E se a Bebel não trabalha pra essa firma Ela trabalha pra você Ela trabalha pra você? Amigo Você está afim de engrossar? Qual é o teu caso? Disparei o teu problema Eu pensei que você era empresário da Bebel É É muito prazer Mas não sou Escuta aí Que tipo de trabalho você pode encontrar pra Bebel? Você está afim de me esculachar, rapaz De vir aqui a fim de... Vai perguntar a ela Você está se sentindo bem? Ótima Você não está vendo? Estou Diz uma coisa Por que você aceitou vir aqui? Trabalhar Você gosta desse tipo de trabalho? Você gosta do teu? Eu gosto Estou perguntando se você gosta do seu Gosta? Eu trabalho como outro qualquer Diz uma coisa Você ainda quer ser uma grande atriz? Ah, não enche, né? Não é da tua conta, afinal de contas, né? Você acha que ainda pode ser uma grande atriz? Ou você já se considera uma grande atriz? Você não acha que você faz perguntas demais? Não Mas é uma coisa Se você tivesse que recomeçar tudo desde o princípio Sabendo tudo o que ia acontecer Você fazia tudo o que aconteceu Você começava tudo de novo? Igualzinho? Talvez Por que talvez? Por que você não disse sim ou não? Você tem dúvida? Não Porque eu não quero responder a você E por que você não quer responder? Por que não? Porque não te interessa Não é da tua conta a hora as bolas Só coisa, você... Vai continuar nesse mesmo tipo de trabalho Ou pretende melhorar? Você tem algo melhor? Não sei, você tem alguma coisinha em vista? Não Esse é que se tivesse É E você está contente? Felicíssima! Ha, ha, ha! Chegou a hora, pessoal! Chegou a hora! Pegue os canhotos dos seus convites E atenção, muita atenção, hein? Não se esqueçam que o número está impresso no convite azul, hein? Ha, ha! Lá vai, hein? Jogo! Heito! Começou o jogo! O número é... Número... Número... Guatijeré... Babané Mingau O número é... É quatro! Ha, ha, ha! Agora... Último número Este número dará para todos vocês, o Felizardo Uma Noite do Paraíso Outra vez Este é o vão Um pra cá E outro pra lá não O número é... É a cobra com nove! Pô, ganhei! É o meu, rapaz! É o meu! Olha aqui! Ai... Entrega só! É... É fora d Música 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 Música